Agora eu também direi Tu és bendita, oh mãe Tu és bendita, oh mãe Bem-aventurada Surgiram de sinal no céu Uma mulher convertida de sol A lua debaixo de seus pés Bem-aventurada Não há tanto se comparar Perfeito é que te criou Se o criado te moro Te moroamos Oh mãe, te moroamos Oh mãe, te moroamos Oh mãe, nossa rainha Te moroamos Oh mãe, 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 nossa rainha Oh mãe, nossa rainha Oh mãe,värem Oh man, shit Oh man, shit Oh Amém. Amém. Amém.